A garotinha só queria saber de brincar. O avô, Manuel Henrique da Silva, e a bisavó da menina chegaram com a criança no horário marcado pelo Conselho Tutelar. Os dois trouxeram o laudo emitido pelo Hospital Risoleta Neves, em que consta que a criança apresentava resíduos de pó branco no nariz, além do exame preliminar de urina que identificou cocaína no corpo dela. Documentos que não haviam sido entregues pelo hospital. Nossa reportagem acompanhou com exclusividade todo o caso. As conselheiras acabaram de decidir a criança não vai retornar para a casa do avô. Ela será entregue a uma tia, irmã da mãe da menina, que mora em Belo Horizonte. Nós vamos fazer o repasse do caso, para que o Conselho Tutelar de Belo Horizonte continue acompanhando a criança junto à tia. O Ministério Público é que decide o que vai acontecer a partir daí. A mãe, Fernanda Cristina da Silva, de 22 anos, está desaparecida desde quando deu essa entrevista ao Jornal da Alterosa, na segunda-feira. Eu não coloquei cocaína nessa menina e ninguém deu cocaína nenhuma para ela, entendeu? O que você acha que deu cocaína para ela, então? Ninguém. Ninguém deu cocaína para a minha filha, não. A família contou que não sabe o paradeiro de Fernanda. Ela saiu, a gente nunca soube onde é que está, está aí nessa redor de Londrina, Azteca. Possivelmente usando drogas. É, olha que esses povos aí, né? A gente não sabe quem, né? Chegou lá, disse que ia para a casa da mãe dela, né? Foi lá, chegou e deixou a neném comigo e sumiu. O avô não foi contra a decisão do Conselho Tutelar. A tia, que é balconista, preferiu não mostrar o rosto. Mas disse que mesmo com as dificuldades financeiras, vai se desdobrar para cuidar da sobrinha. Eu não vou deixar ela na mão de outra família. Por quê? Porque ela tem família, ela não tem pai, mas ela tem tia.